Bom, meus amigos, hoje a gente está aqui com uma TV da LG 42LY340H barra SA. 42LY340H barra SA. Aproveitando que essa TV aqui, a placa dela, a placa principal queimou de raio, estou trocando, eu vou trocar essa placa aqui, chegou aqui. E aproveitando, respondendo o recado de um inscrito, Paulo, Paulo César, ele disse para mim que ele encomendou uma placa de uma televisão LG, ele não falou bem o modelo, mas dizia que ele encomendou, ele foi pelo modelo, ele pegou e falou assim, um exemplo, ele falou assim, ele digitou lá LG, placa 42LY340H, ou às vezes é 340C. E a placa veio com cabos, conectores da principal, diferente do que estava na televisão. E aí ele pediu para mim por que isso acontece, aí por quê? Porque esquecem de colocar duas letrinhas, que é aqui ó, 42LY340H SA, e às vezes é 42LY340C SA. E às vezes é, essa última sigla, que é traço SA, pode ser SE, pode ser SB e pode ser SD. Por isso eu deixei quatro tipos de placa aqui para separar para vocês, aproveitar para me dizer a diferença do cabo, e quatro placas fontes, que são da 42LY, 42LB, 42LX e 42LF. Tem diferença de cabos, viu pessoal? Então se vocês não colocarem essas letrinhas, vai acontecer. E o outro será, durante o vídeo eu vou mostrar aqui também, a placa tem uns códigos também, tá? E às vezes você vai pelo modelo, fala aqui o modelo, não fala essas letras que eu falei no final, se é SA, se é SE, se é SD, se é SB, e vai só pelo código, e às vezes o código engana, o conector é diferente. Aí vem transtorno, você pediu uma placa, demorou a chegar, você pagou o frete dela para vir. Mesmo que você vai causar o transtorno para você, que vai ficar chateado, vai causar um incômodo para a pessoa que te vende a placa, porque ela te mandou a placa que você pediu, ela não tem culpa. E aí se ela aceitar a devolução, você vai ter que pagar a devolução ao frete de volta. Então é transtorno e é prejuízo para ambas as partes, tá? Sem dizer que se ele vende pela internet, ele vai ser negativado. Eu compro muito de fornecedor, então já não vou sofrer tanto isso. Mas só que mesmo assim, tem que tomar um certo cuidado. Então eu estava falando isso aí, porque às vezes você se depara com o equipamento, e você... já aconteceu. E tem também defeitos nas placas TECOMs, tá? Com os cabos diferentes. Eu vou falar isso durante o vídeo, tá? Então, hoje pessoal, a gente vai falar sobre placas, tá? Sobre como se fazer um pedido correto de placas pela internet ou de um fornecedor. Tá bom, meus amigos? Fica no vídeo aí. Vou abrir agora essa TV aqui, tá? Vou abrir ela aqui agora e a gente já volta no vídeo aqui, tá bom? Fica no vídeo aí. Mostrando e aproveitando, né? Essa aqui é a que chegou para mim, que eu vou trocar. Essas são as quatro placas que eu deixei como exemplo para vocês, que tudo tem diferente e quatro placas fontes também que tem diferenças de conectores. Tudo serve nessas modelos que eu citei aí, tá? Mas dependendo da situação, um dá incompatibilidade com o cabo aqui. O cabo que sai daqui, não dá certo aqui. Ou às vezes o cabo que vai para o sistema da tela, tá? Fica no vídeo aí, meus amigos. Então, pessoal, aqui antes de já desparafusei aqui, antes de eu abrir, era isso que eu estava explicando, ó. Vou pegar aqui uma chavinha fininha e já volto aqui. Então, tá aí. Ó, vocês podem ver que a marca é LG, é claro. Pode ser a marca que você for pedindo. Isso vale para qualquer marca de televisão, tá? E modelo, tá? Não interessa. Estou falando só assim. Isso aqui é um exemplo que eu peguei aqui. Estou aproveitando que vou trocar essa placa aqui, nova, por essa que está toda queimada de raio, que não tem conserto. E vou aproveitar e já falar sobre isso. Respondendo ao problema do escrito lá. Então, tá aqui, ó. 42 LY340H. As pessoas pedem por isso. Pode vir certo. Acontece que vir certo e pode vir errado. Às vezes pode vir errado. Tá? Aí agora tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo, modelo, ó. 42 LY340HSA. E tem LY340CSA também. Isso tem SE. Tem ela SB. Tem ela SD. Tá? Então, ela tem ela de quatro modelos. Que aí vocês vão ver durante o vídeo. Que eu vou mostrar as placas. Que eu vou provar ali para vocês. Que confunde muito com a de 32, com a 42, com a LB, com a LX, tá? E com as LFs. Então, vocês tomam muito cuidado na hora que vai pedir. Sempre lembra desses códigos. Não precisa ser esse aqui, ó. Não confunde muito esse tipo de código, ó. 42 LY340H barra SA BWG. Não precisa. Basta esse aqui, tá? Não precisa digitar esses códigos aqui, não. Se digitar também é mais segurança. Mas não quer dizer muita coisa, não. Tá? Além disso, a placa também tem um código, né? Tá bom? Então, vamos abrir e fica no vídeo aí, meus amigos. Bom, pessoal. Então, aqui eu abri aqui para vocês. E já desde agora, falando com vocês. É... Vão dando um like para a gente. Deixa aquele like maroto aí para a gente aí, tá bom? Me honra aí com a sua pergunta, com o seu recado. Ativa o sininho para receber novas notificações. Compartilha com os amigos, tá bom? Tá bom? Fico muito grato por isso, meus amigos. Então, tá aqui. O equipamento tá aqui. Essa placa a gente vai tirar ela. E aí eu já vou mostrar. Antes de eu tirar ela, eu vou mostrar os detalhes, a diferença dessas placas. Por que que elas é... Umas é SA, outras é SE, outras é SD e outras é SB, tá? Fica no vídeo aí. Então, pessoal. Aqui, ó. Vou soltar esses cabos aqui. Para mim mostrar para vocês aqui. Por que que essas TVs têm diferença aqui? Aqui vai ser sempre igual. Aqui, às vezes, muda também o tamanho, tá? Desse conector aqui. Mas é muito raro. Geralmente, o problema sempre é aqui. Ou é aqui. Que é um outro tipo de conector. Que, às vezes, é na lateral. E, às vezes, esse é aqui. Ou, às vezes, esse cabo aqui está certo aqui também. O que vem da placa. Porém, aqui é nesse outro de cá. Tá vendo? Eu vou mostrar ali a placa na prática para vocês. Como tem a mesma placa, o mesmo conector. E só com o conector diferente. E olha aqui. Esse é aqui. Porque esse é um cabo diferente. Então, ele vai aqui. Já tem outro que é um outro tipo de cabo. Tá? Fica no vídeo aí que eu vou pegando aqui. Vou pegar essas placas aqui agora. E vou trazer tudo para cá para vocês verem. Vamos falar primeiro de placa principal. Depois a gente fala da placa fonte. Então, tá ali. Essa daqui é a nova que eu vou colocar aqui agora. É o mesmo conector. E agora vamos mostrar aqui as diferenças. Olha aqui. Essa daqui é o mesmo encaixe. Olha aqui o mesmo encaixe. Mesmo encaixe. Mesmo certinho. O mesmo encaixe aqui. Tudo igual. Ah, então essa é igual. Não é igual. Olha aqui. Essa aqui, ó. Tem VGA. Tá? Tem o cabo serial. Muda aqui o sistema da HDMI. E muda aqui o sistema. E aqui, ó. Tem dois USB. Aqui só tem uma USB. Então, vai dar diferença lá. Então, ó. Você pediu a mesma placa. Aí você fala. Ah, Nilton. Você não tá falando. Aí vira aqui, ó. 42 LB. LB. Tá? Não tá todo o nome aqui. Mas ela é uma LB. Tá? Então, ó. Tem diferença. Porque tem. Porque se o cara... A mesma LB tem ela SE, SD, SB, SA. Entendeu? Aí, tá vendo aqui a diferença? Ó lá, ó. Tá vendo? A diferença, ó. O outro detalhe é você, além de pedir isso, você verifica os códigos. Verifica o código da placa, tá? Geralmente tá nesse papelzinho aqui. Geralmente tá escrito na própria placa aqui, ó. Bem nesse canto aqui, nesses rodapé aqui. Tá? Os códigos. Quem vende placa deixa tudinho lá mastigadinho, gente. A gente compra errado por falta de atenção. E sempre culpa o coitado do vendedor que tá lá do outro lado. Que não tem culpa nenhuma. Que só mandou o que você pediu. Entendeu? Aí você, na hora do prejuízo, acaba pedindo, reclamando. Coitado do rapaz, que não tem nada a ver. Vai ter que trocar a placa pra você. Ou te devolver o dinheiro. Né? Então tá aí, pessoal. Então esse aqui é um... Então eu já coloquei aqui a primeira coisa, que é de uma LB. Tá? Essa, como eu disse, a LB tem todas as siglas de letra, né? S A, S E, S B e S D. Tá? Tem ela de quatro modelos. Ou é o cabo aqui que é diferente, ou é aqui que é diferente, ou é aqui por fora que é diferente. Então muito cuidado na hora de encomendar. E às vezes o código bate, mas não bate lá na hora dos cabos. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Olha aqui o outro exemplo, ó. O mesmo coisa, ó. Os mesmos dois USB. Os mesmos dois USB. O mesmo sistema aqui de antena. O mesmo sistema de antena. Os mesmos sistemas de RCA. O mesmo sistema de RCA. Os mesmos sistemas de cabo VGA e cabo serial. Cabo VGA e cabo serial. O mesmo sistema de HDMI e cabo ótico. O mesmo sistema. Aí vamos aqui pra lateral. Mesmo lugar de som. Mesmo lugar de som. Mesmo lugar da chavinha Power. Do standby. Mesma coisa aqui. Agora vamos lá pro sistema de cabo. Olha lá, ó. Olha o cabo. Olha o cabo da... Olha aqui, tá vendo? Olha o cabo aqui. Já é outro tipo de cabo. Tá vendo, pessoal? Já esse cabo já não daria certo aqui. Tá vendo? Se eu não encomendo. Aí você vira do outro lado. Você vai ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. É uma 32LY. E pode ser LH. É a mesma placa. Tá vendo? Aí você comprou uma de 32 e uma de 42. Tá? Então muda o sistema de cabo. E tem esse mesmo sistema. Olha o cabo aqui. Tem um cabo aqui. Olha o cabo diferente como é que ele é, ó. Lá na coisa ele vai certo. Aqui ele vai diferente, ó. Então, gente. Ó, leva em conta isso que eu tô falando sobre esse código, tá? Eu não tô falando aqui só pra eu falar ou fazer o vídeo, não, tá? Isso pode acontecer. É bem entendido, gente. Esse vídeo aqui é pras pessoas que não tem muita experiência em comprar uma placa. E efetivar a compra de uma placa. O técnico já tá acostumado com isso. Nem precisa comentar aí que tem vários isso e vários aquilo. Como diz o meu avô, se você já sabe, não critica quem tá ensinando. Não é? Então tá aqui, ó. Tá aqui, tá certinho aqui. Ó, a mesma coisa, o mesmo cabo. Aí você vai virar pro outro lado, ó. Ela é uma LX340C. SA. Olha aqui. Vamos voltar pra outra aqui, ó. 332 LX340C. SA. Olha a diferença de cabo. Olha a prova aqui que eu tô falando, gente. Olha a prova que eu tô falando aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, este cabo aqui, Aqui não tem. Tá aqui. E aqui, não tem. Tá vendo, ó. A mesma, por isso que eu tô falando, gente. Aí é nessas horas que vocês tem que observar. Primeiramente, pelo modelo barra SA, SB ou SD que tá escrito lá. Depois, vocês vão ver o código da placa. Toda placa tem um código. Tá, é aqui, às vezes é na lateral. Geralmente é aqui embaixo, aqui, ó. Tem um modelo. Você pode procurar que vai tá os códigos lá. O fornecedor, gente, ele manda tudo mastigadinho. Ainda deixa um recado. Na descrição, observa bem a placa. Aí você, depois disso, de tudo isso que você verificou, SA, SD, se vocês verificaram tudinho, Código da placa, vocês ainda vão ver o sistema de cabos flats e aonde é o conector da fonte. Tá? Depois vocês vão ver os pinos, se bate com a TV de vocês. Tá? Então, gente, se não acontece, eu já vi muita gente acontecer isso. Agora, eu vou pegar um outro modelo, mais complexo ainda. Tá? Vou tirar aqui todos esses modelos. Vou deixar tudo perto aqui um do outro. Pra vocês verem aqui. Ó. Já rolhamos três. Agora vamos pegar outro aqui. Ó aqui, ó. Mesmo modelo, ó. Mesmo modelo, gente. Mesmo modelo aqui, ó. Mesmo modelo, ó. Mesmo cabo, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Olha aqui. Olha aqui. Não é, não é nem esse, que é o cabinho que encaixa aqui. Não é nem esse, e nem esse outro de baixo. Nem a que tá aqui, que a gente vai trocar ali, que tá ali. Ó como é que ela é. Olha aí, gente. Olha aí. E olha aqui também o outro detalhe. Ó o outro detalhe aqui, ó. Ó o conector. Tá? Ó o conector. Este cabo aqui, ó. Olha a diferença. Ó. Aquele dá certo. Aquele já não vai dar. O de força. Nenhum cabo de força vai dar certo, que vai vir da... Força, o modo de falar, que vai sair da placa fonte, vai vir pra cá, pra placa principal. Não vai dar certo aqui nesse de cima. Como também o cabo flat, que é esse aqui. Não vai dar certo aqui. E nem muito menos esse cabo aqui. Vai dar certo aqui. Tá vendo? E aí você vira do outro lado, ó lá. 42LY. SA. Tá, gente? Eu não tô com brincadeira aqui, tá? Tô falando sério mesmo. Aqui, ó. Olha como é que é o cabo dela. Diferente, ó. Olha como é que é o cabo desse aqui, ó. Como é que é o cabo da mesma L-Y. SA. Olha como é que é o cabo da mesma L-Y. SA. E olha como é que é o mesmo cabo... 42 L-Y. C. SA. Pode procurar aí, tá? E SA. Olha aqui o cabo diferente. Totalmente diferente, gente. É sério, tá? Então, quando vocês for fazer encomenda, observam bem, gente. Isso vale pra qualquer marca e modelo. Qualquer marca e modelo. Eu vou deixar aqui essa com esse encaixe aqui. Por cima aqui. Porque eu vou mostrar pra vocês. Vamos falar sobre placa-fontes agora. Então, tá aqui. Vou deixar essas duas aqui em cima, né? Que é dois tipos de conector da fonte, né? E vou... Agora vamos pegar aqui as placas-fontes, ó. As placas-fontes. Agora volta no que eu tava dizendo, que eu tô falando. Aqui também, gente, ó. Essa aqui mesmo, ó. 42LB5500 barra... Traço, né? SD. Qual é a diferença disso aqui? Aparentemente nada. Tá? Vai dar certo. Tá vendo aqui? Dá certo tanto na L-Y e tal, tal, tal. Beleza. Tá bom. Esse cabo aqui daria certo aqui. Tá bom. Beleza. Tá? Vai dar certo. Tá? Como eu disse, tem SD, SE, SE e tudo também. Vocês observam também os encaixes da... Quando você for comprar placa-fonte, observa bem esse encaixe aqui. Esse encaixe aqui. E alguns modelos LG, observa também esse cabo. Tem três tipos de cabo, tá? As mais antigas, tem esse cabo triplo. Tem o outro cabo triplo que é diferente. Que é um encaixe diferente, tipo aquele de PC. E tem só o cabo V8, que é só dois coisinhas desse aqui. Tem que observar também. A outro detalhe aqui, ó. Aí aqui, ó. Vou observar uma placa lá. Olha aqui, tá vendo? Mesmo cabo, tá vendo? Aí você vira do outro lado, você vai olhar ela aqui. Ela é a mesminha dessa daqui. Tá vendo? Mesma coisa. Você pode observar a mesma coisa. Agora, vamos agora pra... Pra aqui, ó. Pra segunda placa. Aqui, ó. E vale pras LF também, tá? Ó. LF, LY, LX, tá? Vale também pras LX, tá? E algumas... E quando você for comprar LN, essas coisas. A mesma coisa. Tudo quando for marca, modelo de televisão. Vocês levem em consideração. O jeito aqui certinho. O SA no finalzinho. Pra você comprar lá pela marca, modelo de televisão. Tá na tampa. Depois pelos códigos. Um momentinho só. Então, pessoal. Ó. Você olha o vídeo. Aí você vai ver. É uma LF. Ó. Serve a 42Y também. Aí tu pega essa daqui, ó. 42LX330C. SB. Tem LX. Tem 42LX330H. SD, SE, SB. Entendeu? Os quadros que eu te falei. Então, gente. Então, vocês entenderam? Aí o que muda aqui? Conector. A normal, ó. O conector é aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Olha aqui embaixo. Olha o sistema aqui do cabo aqui. Olha o sistema do cabo aqui. Olha onde é o conector que vai pra placa principal. Olha aqui na LX, ó. Na LX, onde é que é? É aqui. Não é aqui. É aqui e é mais pequeno. Esse cabo não cabe aqui, ó. Não cabe aqui, ó. Ele não cabe aqui, tá vendo? Não cabe aqui e, ó, evidentemente, ele não vai caber aqui. Ele vai ficar grande aqui e não vai caber aqui. Tá entendendo? Então, aí é isso que eu queria dizer pra vocês, gente. Tem que tomar muita cautela. Eu peguei essa daqui como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer marca e modelo de televisão. Isso falando em tela. Sem dizer, pessoal, que tem um problema também das placas TECON, tá? Que tem umas dessas que ela vem direto aqui. Principalmente as 32LY já vem direto pra aqui. Vem direto. Não tem a placa TECON. Já vem direto da placa principal pra aqui. Também tem esses detalhes. Também tem, às vezes, eles começam a fabricação. Acho que falta tela. Eles pegam e tiram essa placa aqui. E colocam só uma adaptação desta placa pra um outro cabo desse. É diferente. Tipo, igual esse aqui, ó. Que encaixa aqui o cabo. Um cabo assim, ó. Eles colocam na placa TECON com encaixe pra dois ou só pra um. Ou de um pra dois. Inverte. Pra aproveitar a tela. Deve ser uma série de fabricação, né? Que faltou tela, alguma coisa. E, às vezes, gente, eu já me vi, gente, perder placa. Perder o dinheiro. Pra você ficar chateada, vem nem devolve. E acaba perdendo dinheiro. Então, são por isso que eu fiz esse vídeo aqui hoje. Tá bom, pessoal? Pessoal que sabe, já sabe, né? Então, pessoal que não sabe, fica muito atento. Tá? Vai encomendar? Abra a TV. Olha certinho. E sem dizer, pessoal, que os também, tem barramento de LEDs que são diferentes, tá? Tem uns barramentos de LEDs que é um tipo de... Ele tem um tipo de difusor e tem um difusor diferente. Mais pequeno, maior ou mais baixo, mais alto. Então, gente, tem que ter sempre que saber o que tá fazendo. Tá bom? Beleza? Por isso que a gente faz esses vídeos, pessoal. Não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém, não. A gente faz esse vídeo exatamente pra ajudar. Eu que venho das eletrônicas lá, da antiga lá, pra você ter noção, né? Eu sou de 73, né? Já vou fazer mil cinquentão aí. E eu tô desde os sete anos dentro de uma eletrônica. Então, eu já vi muita coisa. E na época que eu comecei, que eu era badeco, antigamente falava badeco, né? Hoje já é ajudante, aprendiz, né? E eu não tinha, cara. Esses vídeos, essas coisas. Só era ou por apostilha, ou depender de um técnico bravo lá que não gostava de ensinar. Os técnicos não tinham paciência pra ensinar quem estava começando. Tá bom? Então, por isso que tem várias pessoas que fazem um canal de vídeo, passam a dica. Não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém, não. Não é por isso, não, tá? A gente só quer ajudar, tá bom? Então, vocês estudam a teoria e assistem os vídeos pra pegar prática de bancada, tá bom, meus amigos? Fica no vídeo aí. Eu vou fazer a efetuação da troca da placa principal que tá até aqui. Eu vou tirar essas placas aqui agora. E vamos trocar pra gente finalizar esse vídeo aqui, tá bom, meus amigos? Então, pessoal, eu vou tirar aqui essas placas por aqui, colocar pra cá, pra gente finalizar. Eu acho que eu expliquei o que eu pude, né? O que eu pude conseguir passar pra vocês. Às vezes eu não passei as coisas certas. Então, agora a gente vai pegar aqui uma placa nova aqui e vamos efetuar a troca. Essa placa aqui, ela é uma placa nova e vamos tirar essa daqui, né? Essa daqui, ó. Vamos tirar essa daqui e vamos colocar essa daqui. Vamos tirar essa e vamos colocar essa aqui certinho. E queimou tudo de raio, né? Então, a gente teve que realmente trocar. Isso aqui não é, você solta os parafusos lá, desencaixa os cabos. Isso aqui, ó, é estragado. Essa daqui, aí você fala, não deu pra recuperar algumas coisas, dá pra se recuperar na sua placa. Só que essa daqui não, ela queimou aqui atrás, aqui, ó, processador. Isso aqui, pra se fazer, só arrebal, reflu, estação de solda, não funciona não. Tem que tirar o processador, colocar o outro, trocar as esferas. Dá mais trabalho o molho que o peixe. Então, a gente já troca pelo manor. Depois é só encaixar do mesmo jeitinho que tirou. Observa tudo que vocês for fazer, gente, pra quando for colocar, vocês colocaram no mesmo lugarzinho certinho de novo. E tá tudo ok, tá bom? Aí, beleza. Agora só, vou parafusar aqui. Já volto no vídeo aí, meus amigos. Apertando aqui agora já, pessoal. Isso aqui é coisa rápida, troca de placa. Você só vai fazer alguns testes, os testes finais. E ver lá, colocar, mudar pra HDMI. Geralmente, ela nunca vem padrão, né? Ela vem mudando outro tipo de coisa. Às vezes tem que mexer na cor, às vezes tem que mexer na resolução. Lá, pelo painel de controle, pelo controle remoto. Tá parafusadinho aqui. Eu, particularmente, é uma pena que parou de fabricar. Mas, na minha opinião, Saiu algumas TVs dessas, assim, maiores e smart, tá? Mas não era tão bom, tão rápido, as smarts das LGs de hoje. Que é uma pena. Pensa numa televisão, ela é fácil de arrumar. Ela dá muito problema de LED. Mas a gente já resolve com isso, com aquilo. Não é caro, tá? O barramento. E vou... Vou fechar aqui ela aqui, pra gente encerrar o vídeo aqui. Pra gente dar os últimos considerações. Tá bom, meus amigos? Fica no vídeo aí. Aí, pessoal, parafusando. Então, essa TV aqui, Essa TV aqui, 42LY340HSA, Não é smart. Mas aí, se vocês tiverem uma televisão igual essa, E vocês quiserem fazer ela virar smart, É só vocês... Comprar uma TV Box, né? Tá? Ela é Wi-Fi. Aí vem ela, a fonte. Vocês compram no cabo HDMI. Vai conectar no cabo HDMI. Ou aqui, ou aqui atrás. Aqui, ó. No cabo HDMI. Aqui atrás. Aqui atrás, ó. O canal de tomada. Vai classificar para o cabo HDMI 2. Automaticamente, tua TV virou smart. Sem você precisar de ter comprado uma TV smart. Até porque, você vai gastar um dinheirinho, né? E não vai pegar a tua TV que já estava lá. Paga, quitada por você. Então, é um meio econômico. Você não gastaria muito, tua TV ficaria smart. E dependendo da TV Box que você compra, Às vezes, o smart é mais rápido do que a própria smart. Que vem nessa televisão, tá? Uma dica aí, se vocês quiserem. Tá bom? Vocês já sabem. É só vocês procurarem aí. Fazer pesquisa na internet. Vocês acham esses aparelhinhos baratos, tá? E aí vem a configuração. Tem que ser bom. Uma configuração boa, tá? E... Pra poder usar. Então, tá aí. Agora eu vou levantar essa TV aqui, viu, meus amigos? Então, tá aí, pessoal. Espero ter ajudado. Baixei o volume aqui. Conserta sereno. Simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Então, essa aqui foi trocada a placa. Nada de especial, mas só aproveitei pra fazer o vídeo. E aproveitando a deixa, eu falei sobre a vocês pegar uma TV comum e transformar ela em smart. Então, tá aqui uma TV Box, né? Não precisa mostrar a marca. Vocês podem procurar aí. Sempre procura a configuração maior. Porque quanto mais ela tem uma configuração, elas são mais rápidas. Se pegar um muito antigo, ele vai ficar... vai ser uma smart lenta, né? Vocês vão colocar na tomada normal. Então, vamos procurar um cabo HDMI. Tá bom que eu já testo o cabo HDMI. Aqui ela tá na antena local, né? Da minha cidade. Agora aqui eu coloco no cabo HDMI. Ó. E automaticamente eu vou tentar procurar as velhetectas automaticamente. Tem uns modelos, tem uns modelos que você tem que mudar, né? Vamos ver aqui. Eu troquei essa placa agora, nesse exato momento, né? Tem que testar esses cabos HDMI aqui. Vou pegar um controle aqui. Então, pessoal. Aí eu vou conectar aqui o cabo certinho. Vou procurar aqui se ele já tá aqui agora. Aqui, ó. Vou ter que ligar na tomada. Por isso que ele tá detectando. Ó. Já detectou aqui o número 2. Vocês viram aqui. Olha lá. HDMI2, que é na lateral. Tá na lateral, mas já... Já ligou aqui agora. Sistema... A TV já virou smart. Tava lá, tava no canal normal, convencional. E agora já... Tá no outro HDMI lá, né? No HDMI 1. E aí, esse é na lateral, HDMI 2. Então, eu posso ter tantos canais locais da minha cidade, como eu posso ter uma smart. O TV já virou smart, pessoal. O TV já virou smart, pessoal. O TV já virou smart. Pessoal, não deixa de dar um joinha. Pra gente aí, tá? Dá um like aí, daquele bem, 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 bem gentil pra gente aí. Comenta no canal. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho. Se inscrevam. Então, o que acontece? É... Vamos até colocar aqui o canal da gente, ó. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui o canal. Deixa eu ver aqui. Normal. Pesquisar. Vamos ver. Pesquisar normal. Vamos ver. Pesquisar. Conserta sereno. Já vai estar aqui o vídeo. Tá? O vídeo que já está focando aí pra onde ficou esse aqui. Certinho. Aí, pessoal. Já está aí. Então, a TV que... Que era... Comum, né? A TV comum. Só HDMI. E for HD normal. Você pode... Simplesmente ela virou uma TV smart. Só com um aparelhinho. Tá? Então, ó. Vou voltar aqui agora. Vou voltar bem aqui. Vou colocar aqui um vídeo normal. Então, pessoal. Não é momento, pessoal. Nós estamos agora ficando no final do ano. Agora, não é o momento pra se gastar muito, tá? Então, se você receber o seu 13º aí, começar a receber logo, já vai... Não gasta tanto. Vamos esperar. Vamos ver um pouquinho, né? Não é hora de consumir sem controle. Consumir com responsabilidade, né? Então, se você tiver uma TV dessa funcionando, não é necessariamente você precisa comprar uma TV moderna, porque ela é smart. Você só compra um aparelhinho desse, tá? Vai ajudar do mesmo jeito. Mas se você tiver condição de comprar, né? É um conselho só de alguém que é técnico há muitos anos e também comerciante, né? Então, a gente só compra o que é necessário e compra controladamente. Então, não é momento pra se gastar desnecessariamente, a não ser que seja preciso, né? Tá bom, meus amigos? Tchau, tchau pra vocês aí. Valeu? Beleza.